Oi gente, tudo bom com vocês? Então, hoje tô aqui pra fazer a atualização, né? Mostrar pra vocês a atualização de Páscoa que teve aqui E vamos lá, vamos começar Primeiro nós vamos começar com o level fácil, tá bom? Mas primeiro, gente, vocês têm que deixar muito like, like, like E se inscrever no canal Então vamos lá procurar, gente Olha, já encontrei, já vi vários ovinhos aqui Primeiro, vamos pegar isso daqui na Áfure Aqui, um que tá no trampolim Já foram dois ovinhos, gente Ai, calma aí, pronto Agora três Olha, o level fácil é muito fácil, né? Porque se chama fácil E tem que achar quinze ovinhos, já achamos quatro Olha, já vi o outro ali Ó, gente, tá tudo aqui perto do chafariz por enquanto Olha, já peguei cinco Tá sendo muito fácil, sério Tá tudo aqui no chafariz, eu acho Então, que bom, né? Vamos ver se o level muito difícil eu vou conseguir Que é o supremo, gente Olha, então Já peguei nove Dez ovinhos, gente Nossa, quanto ovo de Páscoa, hein? E... Como tá sendo a Páscoa de vocês? Vocês já receberam ovos de Páscoa? De chocolate? Como é que tá sendo? Comenta aí nos comentários, gente Que eu quero saber tudo Nossa, e eu... Nossa, quase não vi nenhum ovinho aqui Que tava um monte de escondido Eu tive que voltar pros lugares Tá, gente Quatorze E pronto Um ali E o level fácil já foi Ai, calma Ai Pronto Concluído, gente Aê Agora desbloqueamos um veículo Aqui, gente Deixa eu procurar Olha, gente Também tem uma combisinha Mó bonitinha Que eu esqueci de mostrar pra vocês Olha Aqui Deixa eu colocar aqui Na rua Pronto Olha que bonitinha, gente Que bom Parece... Olha, tem uma borboleta Então Dá pra gente, tipo Pra viajar, sabe? Aquelas combis de viagem E tal Mó legal Tá, então agora, gente Vamos pro level Médio Não Cara Ah, é o médio Sim, sim Ok Aê Agora vamos procurar O médio Gente, muito fácil, né? O primeiro Ok E agora Vamos procurar Já tem aqui um em cima Do chafariz Peraí Opa Tem outro ali Gente, isso daqui é médio Caraca Tá sendo fácil até agora Aqui Peraí Impressão minha Tem um ovo ali, gente Sim Tá certinho aqui Ok Aqui nessa planta Já foram três, gente E agora no level É... É... Médio, né? Só precisa pegar 20 ovos Boa Gente Ih, até que tá legal Essa atualização É igual do outro ano, né? Só que agora tem... Tem... Opa Tem até um carro novo, né? Uma combizinha Bonitinha Ok Olha Gente Eu tava voltando lá Pro chafariz Aí eu tô encontrando Vários ovos no caminho Que bom, né? Pronto Tô mostrando aqui Pra vocês tudo direitinho Olha aí Outro ali Gente Tá sendo bem fácil até Tá sendo muito fácil Na verdade Só procurar direitinho Aqui Encontra todos de uma vez Pronto Acho que não tem mais nenhum Por aqui O que vocês acham, gente? E quem é novo no canal Já se inscreve aí, tá bom? Ativa o sininho Das notificações Pra eu saber Se vocês tão gostando Dos vídeos ou não, gente Então Deixa eu procurar Mais por aqui Olha ali, gente No hospital É... Tem mais um ovinho aqui Azul Ok Pronto Peguei aqui E agora Olha ali, gente Outro Meu Deus Quantos Hum Tá Um verdinho aqui Do lado da creche Bem Assim Do lado da prisão, né? Mas ok Do lado da creche também Tá Então Vou voltar lá Olha ali, gente Ai, meu Deus Vou falar uma coisa Aí aparece outro ovo Aí eu fico me cortando Toda hora Pronto Já encontrei Doze ovos, gente Já tô quase completando O level 20 Olha Gente, tá sendo muito rápido Na verdade Até Que bom, né? Agora só quero ver Como vai ser o supremo O level supremo, né? Vamos ver se tem alguma coisa Aqui dentro Não Gente Gente E agora Onde é que será Que estão os outros? Deixa Ali, gente Eu tô passando pelos lugares Sem nem ver Aí depois Eu viro a câmera E encontro Tá, né? Olha Vamos procurar mais Aqui Nossa Gente Tô escondido Tá Vamos procurar mais E gente Só tô eu aqui sozinha Sem mamãe nana Sem papai nana Porque a gente tá viajando A gente tá em Roma Aqui na Itália, né? E aí A gente viu que atualizou hoje A gente teve que gravar E é isso Então agora só falta Cinco ovinhos Sim E vamos procurar Procurar e procurar Vamos lá Gente Eu tô de Megan Perceberam? É do outro vídeo Que a gente tinha gravado Que era da Megan No hotel de luxo Ok Vamos procurar Gente Peraí Foi impressão minha Ou vi um ali no dentista Peraí Gente É um ovo ali no dentista Aê Achei Que bom Olha Encontrei outro ovinho ali Amarelo Boa Ai Só falta quatro agora Quatro ovinhos Gente Agora faltam três Boa Gente Tá sendo bem rápido até Peraí Outro na escola Ai gente Tá sendo muito rápido Que bom Daqui a pouco A gente já vai pro level É difícil E depois pro Supremo Que bom Ó Vamos procurar mais Por aqui né Dar uma andadinha Será que tem aqui Em cima da polícia Tem que procurar Gente Olha que legal Ovo gigante Que isso Tá no lugar do helicóptero Que legal E nem é premium Eu acho Ó Vamos procurar mais Deixa eu ver por aqui E tal Só faltam mais dois ovinhos Gente Só dois E a gente já vai pro level 20 É pro level 20 não Pro level difícil Ó Vou mandar por aqui Também pode ter algum ovinho Dentro da Das moitas né Das folhinhas Vai que encontra mais algum né E será que tem algum No aeroporto Porque até agora Eu não fui pro aeroporto Nem pro perto né Só fui pra Pra Lanchonete do Barroso Então vamos procurar Acho que não tem mais Nenhum por aqui não Gente Acho que aqui já é muito longe Mas ok Vamos procurar E eu acho Ó Vamos voltar Pra cá gente Porque Tá muito Eu não fui Eu quase não fui pra cá Gente Então Vamos aqui Procurar mais Vamos lá E vocês também Não podem esquecer De deixar o seu Like galerinha Ou like Meus inscritos Uou Gente Encontrei mais um aqui Só falta mais um Ok Deixa Like Like Só que Eu tinha parado De cantar Gente Achei o último ovo Que bom Desloqueamos mais um Veículo Agora já desloqueamos dois Vamos mostrar aqui Pra vocês E E gente Acho que agora Nós vamos encerrar o vídeo né Porque já mostrei pra vocês Dois leves E olha que bonitinho De coelhinho gente Que fofo Gostei gente Gostei bastante Mas então Vamos encerrar o vídeo por aqui Então Se vocês quiserem Eu posso gravar outro vídeo Pra vocês Pra fazer as outras fases né E Então gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Dê seu like E Tchau Tchau gente